Na minha horta tem dois ditados, se eu entrar pra colher tem um valor, se você colher, outro valor. Se eu baixar com a faca na mão, ai que dor na coluna, na hora de cobrar eu chego a faca. Se você colher, o desconto é grande, então um presente pra você é a faca. Eu que colho né? Você que vai filmar Vinícius? Vai lá, escolhe o alface se quiser, tem abobrinha, corre lá, pega lá. Eu vou pegar uma, mas ai as abobrinhas tem que colher elas bem... Não, as abobrinhas já tem no ponto ai já, você quer ver? Já tem no ponto ai. Já tem, eu vou colher de manhã, eu vou colher de manhã hoje, mas já tem essa aqui, esta no ponto. Você quer abrir ela? Não, corta. Corta também. Tem que pegar aqui, pra não machucar né? Pra não machucar o pé. Você tem confiança viu, porque as pessoas da cidade não tem que cuidar, não sabe. Procura mais ai, você vai achar mais. Pode andar aqui? Pode andar. A faquinha ta molada, ah tinha uma pra ser... Pega essa aí, pega essa albina aqui assim ó. Albina? Ela nasce no mesmo pé, nasce no mesmo pé. Nasce no mesmo pé, é. Agora ta difícil de colher. Aqui Té. Gente, mas esses pés ta muito bonito. Tá, não, ta sadio. Gente, olha que sadio. Ela ta começando a comer a colheita dela, na realidade hoje. Eu colhi sábado pra domingo. Sábado veio um menino que tava indo embora pra São Paulo. Aí queria levar um abobrinho e colhi quatro pra ela. E mandei ontem um pouquinho, hoje que foi a colheita. Ele vai colher a dele, agora você colhe as suas. Ele colhe a dele? Pega as suas lá, depois. Mas não vou pegar sete não, tá bom. Qual que é o fato aí? Pode colher, pode com o americano. Mas ainda ta com a cabeça já? É, você vai enchendo a mão. É, enchendo a mão. Gostou? Nossa senhora. Eu cheguei a beia. Pera aí, uma história, uma história, uma história. Tem história, tem história. Olha, cheguei aqui, quando eu li pra a senhora, falei assim, fiz assim, certo? Fiz assim, olha. Não, não, moço, não, foi tomar o alface. Falei, calma. Falei, calma. Você não sabe o que compra em São Paulo? Vai ser. Falei, olha, nutriente, que esse pé de alface tira aqui. Assim cabe devolver pro solo. Agora você pode levar o resto pra você. Ah, uma parte tem que voltar pra cá. Pega lá, agora é sua. Tá bem, eu sei que ia pegar uma crespa pra você. Ah, da crespa? Tá. Eu entendi, vem pegar uma fresca. Uma fresca? Tem a fresca, vem a... Abelha. Ô, Tchana, e o futuro? Você pensa no futuro? Quem pensa no futuro morre cedo. Eu penso no amanhã. Amanhã é futuro também. Um hoje já passou? Não, o futuro é... Não, o futuro é... Não, você tem plano? Você tem... Você quer realizar alguma coisa? É... Ou isso aqui, tá bom? Eu acho que... Todo mundo tem... Quer alguma coisa a mais. E eu quero saber qual é. Eu quero um ano a mais na minha vida. Porque eu vou viver 100, 101 anos, tá bom pra mim. Boa. Olha só. Essa é a foto. Essa é a foto, é. Essa é a foto do pé, caralho. Não, eu tô tirando a foto inteira a sua, mas o pé tá em evidência porque ele tá em primeiro plano. Mas eu vou te contar isso aí, então, dos trabalhadores, assim. Quando eu comecei nos órgãos, eu achei que ele precisava trabalhar, certo? Que a natureza ia trabalhar pra você, né? Isso, lógico, é. Veio um amigo meu que assim, vizinho, chegou e falou assim... Aí eu só tô vendo um punhado de macaco no meio do mato, que assim, o macaco era cabeça de repouso. Sei. Roxo. E falou, ó, Maria, não tá com nada esse órgão, mas o órgão não usa enxada. O órgão não usa enxada dele, não dá sem cabo. Mas aí eu vim, eu precisava trabalhar e arrumei a enxada. Aí eu fui arrumando a enxada toda semana. Segunda-feira eu uso a enxada. Uma ressaca do caramba e tal. Ai, meu Deus. Na terça-feira, eu tenho que trabalhar mais um pouco assim, né? Uma maiorzinha. Eu pego essa aqui assim. Gente do céu. Na quarta-feira... Essa aqui já dá pra trabalhar. É, quarta-feira eu vou pegar uma maior um pouquinho. Na quinta-feira... Nossa senhora, essa aí. Na sexta-feira eu deixo os amigos vêm visitar e eu trabalhar e deixo uma grandona. Mas aí eu descobri uma nova enxada, certo? Você já viu falar da Madalena? Não sei quem é. Então eu vou te apresentar a Madalena. 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 Aqui tem a Madalena, ó. Tá vendo? Ela vai e volta. Madalena que trabalha. E aqui, vamos no canteiro só pra você ver. A demonstração tem que ser no canteiro. Tem que ser. Pra valer, né? É. Mas da onde você descobriu isso aí? Isso aí é uma... Internet. Internet. Viva a internet, gente! Madalena. Chama Madalena mesmo? Não, é Madalena. É o nome oficial. É o nome oficial. Tá no registro. Eu tenho um espaçamento. Tem um espaçamento, né? Aí eu vou lá, tá vendo? Olha, vai. Eu vou e volto. Sem um serviço você trabalha sem cansar. Tá vendo? Pois é. Vai descansando. Serviço pra criança. É. Não deixa isso aí, olha. Você só tem que enxergar bem pra não pegar a muda, né? É. Aí, ó. Tá vendo? Olha, vai. Olha. Você não força. O que eu fazia em uma hora, eu faço em 15 minutos. Tá vendo? Nossa, cara. Aqui, ó. Pô, então. Quando eu tô com mais tempo, faça aqui, ó. Olha o que eu vi, ó. Aí vai numa reta só. Você não precisa pensar muito, né? Vai. Todo calco. Tá vendo? Ó. Ah, é brincadeira isso aí, gente. É, é. Aqui, ó. Ô, Tiana. Eu acho que nós conversemos bastante. Foi bom conversar com você, viu? Apesar que quem falou mais foi você, não fui eu. Não, mas sabe demais. Mas foi bom. Então, olha. A Madalena serve até pra isso que você quer dizer. Tá quase na hora de me encolher, tá vendo? Ah, tá. Eu vou lá, ó. Tá vendo? É, quando tá maiorzinho assim. Daí eu quero dar uma... Porque na realidade, ó. O óleo de poró que você não tá melhor. É uma beterrada. Aí eu trabalho com rama, ó. Aqui já tem mais, tá vendo? E eu vou lá. E vai. Aqui, ó. Você dá uma limpada. Você dá uma limpada. Você dá uma... Desafogada. Porque o óleo de poró, ele... É. Não pode ficar abafado assim, não, né? Não pode ficar abafado demais. É aquele tubo. Você vai aqui, ó. Gostei, viu? É a Madalena, Madalena. Veio uma cliente que assim, ó. Eu vou te apresentar a Madalena. Eu comecei... A Madalena, Madalena. Daqui um pouco eu falei, ó. Merda, rapaz. Agora não sai da cabeça a Madalena. Ela saiu cantando. A Madalena, Madalena. Você tá vendo? Ô, Tiana, como que é a sua saúde? Olha, se eu falar pra você perguntar pro médico, eu vou mentir que eu não vou em médico. Mas a minha saúde até no momento tá... Espanta Corona, beleza. Não toma remédio nem nada? Toma remédio. O remédio tá aqui, ó. Não, só segunda-feira você toma. Você falou que toma, né? Segunda-feira eu tomo remédio. É. Os amargos. Os amargos. Mas a minha saúde tá... Se eu for no médico, ele vai me arrumar a doença. Então não vou em médico. Sim. Eu fico assim. De vez em quando faz. Mas eu acho que faz eu, mas não é nada. Eu tô cansado mesmo. É canseira mesmo, né? Só que... Descanso, tá normal. É. Trabalho demais. Você falou que ia contar a história do tomate lá, eu esqueci. Eu já queria terminar o vídeo. Não, mas aí... Isso aí foi o... Quem faz as mudas, meu. O Cid. E ele foi pro México andar lá e viu o tomatinho. Ah, isso é do México? É, isso é mexicano. Isso aí é dos Andes. Isso aí é os Astecas. O que os Astecas comiam, você pode comer sem medo. Só comia coisa de nutriente bom. Nutricional. Ah. E isso aí daí... Eu tenho certeza de seguir os novos tomates. Mas é a primeira que você tá... Não, já tô na Norte. Já tem uns dois anos que eu tô plantando isso aí. Mas e o povo come como? Frito mesmo? Olha, frito... Na realidade, eu vendo o peixe com receita. Eu falei assim, faça numelete que você não vai arrepender. Que o ovo é igual a coisa. Tudo que você colocar fica bom. Sim. Mas aí veio uma menina que assim, morou no México dois anos. Ele pegou pro Luciano. Lá eles usam pra fazer as tortilhas. Ah, bota. Então eles fazem cozido e tal. É cheio de tortilha. É. Eles fazem uma gororoba e tal. Depois jogam com tomate tudo num pilão com farinha. Depois vai servindo. Que quanto que tem isso aí? Você vai levar um almoço de cimentar. É. Mas ele tá bom já ou come assim? Já temos bons. Já temos bons. Tomate verde. Verde. Ele amarela um pouquinho. Mas ele quando é amarelo fica. Mas é, é. Até na salada vai bem. O pessoal tá pegando pra salada. Você comeu, come lá. Ah, você comeu? Eu comeu. A gente comeu, dá pra comer verde também. Dá pra comer verde. Dá pra comer frita. Tem pessoa que frita. Mas ele é solanácea também? Parente do tomate? Ele é. Ele é do tomate. O originou dele que veio tomate. Absoluta certeza. É? É. Eu tenho certeza. Boa. Eu tô campeão. A sua alma de índio fala que sim. Não fazia nada, você fica trabalhando. Não que você cansa, você vai. Madalena, Madalena. Vamos ver o que é assim. Você vai achar um tomate bom. Enche a mão, né? Pegou uma menina aqui assim pra colher. Puta. Foi modelo. Menina bonita pra caramba. Ela trabalha, é juíza agora. Ela quer ser juíza. Advogada e tal. Estou estudando. Trabalha com a minha sobrinha. Aí ela veio assim, como é que eu colho? Quando você enche a mão, você sabe disso. Enche a mão, você pega. Eu olho pra lá. Enche a mão, você pega. Ele tá aqui, tá vendo? Tá vendo? Então ele não tá bom ainda. Então você vai vendo. Vai andando. Tô olhando. É igualzinho ao pimentão. O brilho diz como tá na hora de colher. Tô olhando, tá vendo? Eu já vi um bom lá. Ah, já tô entendendo mais ou menos. Tá vendo a cor desse aqui assim? Pode ver, tá cheio. Vê só. Ele fica gordinho. Ele fica gordo e muda um pouquinho a cor. E brilhante. Ele fica brilhisto. Olha. Tá vendo? Esse tá no ponto, ó. Ah, ele abre aqui. Ele abre aqui. Cara, ele é igual um tomate mesmo. É um tomate. Só que ele tem essa capa. Aí, tomate verde. Ele tem um pouco de cheiro. Olha, ele vai na geada, vai no frio, vai no calor. Ele é igual o frisalos. Onde passarem comem a semente, onde vai, vai nascendo. Lá em cima eu achei. E ele assim, dá pra tirar semente desse ponto? Desse ponto, quase dá pra tirar semente. Mas já dá. Já tá maduro a semente dele. Certeza que dá. Já tá maduro? Posso já guardar então semente? Eu não tenho semente, mas o oxígeno deve ter bastante. Aqui, ó. Isso aí tem mais alguém que tem aqui no Brasil ou não? Olha. Você não sabe? Não sei. Eu sei que quando eu mandava pra uma feirinha em São Paulo, foi nisso. Esse é testagado pra levar pra tirar semente. Pra semente, né? Tem um que tá mais amarelado aqui? Será que é não? Ah, esse aí é capaz de dar já também, né? Mais seco. Mas esqueci, deu um bichinho, tá vendo? Pode ver que a semente dele tá boa pra cortar pra semente. É, isso que eu pensei. Mas você reside onde hoje? São Francisco Xavier. Ah, mas você tá do lado, assim, no meio do mato. Tem esse tempo eu tô lá, rapaz. Mas só que eu tenho que dar a volta, né? Eu dou a volta. Mas é bom que é pro Juncal. É, pro Juncal. É, pro Juncal. Ih, rapaz. Tem caminho da roça, rapaz. Por dentro? Ah, parece que... A semente tá boa já. A semente já secai. É mais denso, né? É. Que nem um tomate, assim. Caramba. Você vai experimentar isso aqui, assim. Vai experimentar isso aqui, assim. Gostei desse negócio. Eu gosto dessas coisas assim, rústicas, porque pelo jeito... Não, gente, assim, é punk. Pra eles, vai continuar. Vai ser pra nós aqui também. Olha a flor. Cara, isso aqui é novidade, viu? Não, tem um pessoal que... Eu vi pelo Alcide que trouxe assim. É. Mas é... É rústico. Ele vai com chuva. Vai com engiadas. Que nasce um pé. Eu vou deixando pra ver. Onde que nasce? Lá em cima. Tem uns pés bonitos pra caramba. Pra ter que tomar aqui, né? Ah, tem mais? É. Aqui, o Alcide fez há 15... Eu tinha uma lavoura lá embaixo que... Aí eu vendo. Eu mandava pros orgânico. Eu mandava pra... Pra uma feira em São Paulo. Os mexicanos. Chefe de cozinha, né? Ele falou assim, ó. Eu como a produção dele, tudo. Tudo. Eu tenho 50 pés. Isso aqui é antes dele ficar no ponto, né? Antes de encher a mão. Antes de encher a mão. Tá bom, põe bem essa aí. Mas você gostou da Madalena? Gostei. Mas eu não posso levar pra casa. Porque eu já tenho uma Adriana. É. Mas aí chega lá, Madalena. Toça, Madalena, Madalena. E ela fala, que pena, que pena. Você vai dormir no sofá. Mas eu não vou tirar a minha Madalena no cabelo. Ela tá indo, ó. Detalhe, ó. Regula? Você tira e depois a capina só afirar. Ah, a capina com esse jeito. O que é que é? O meu compadre ligou pra mim e falou assim, Pô, cara. Eu achei que assim, navegantes mancharam com três furos. Eu falei, eu tenho um de um furo só. Um furo só. Acabou a conversa. Olha essas telhinhas. Você vai fazer um ranchinho com essas telhas? Essas telhas estavam cobertas pelo bezerreiro, certo? Olha aqui. Eu acho linda essas telhas. Eu vou cobrir o lavador que eu vou fazer. Aqui é um bezerreiro. Estava caindo. Mas você tira um leitinho de vez em quando? Eu mexia com leite. Hoje não. Hoje... Eu tinha uma vaca. O Fabinho gostava de tirar leite. O Fabinho tirava. Eu tenho um amigo que falou assim, quando eu crescer, que era assim. A vaca tira leite. Olha que a vaca berrar. Eu falei, não. Eu falei, não. Com o bezerro berrar. Eu falei, não. Eu falei, se a vaca não berrar. Eu não tiro leite. O horário é assim, ó. Entre seis da manhã e seis da tarde, eu tiro leite. É o que é chegando. Isso. Então aqui, para você ver. Aqui é o bezerreiro. Está vendo? Estou vendo. Agora virou. Aqui é uma câmera natural. Câmera fria. Porque eu guardo as minhas verduras aqui assim. Olha onde é que fica as pingas. Não pode filmar, senão o povo fica sabendo. Quando vier aqui, quando vier com a cesta, né? Bota embaixo das verduras. Tchau, tchau. Tchau, tchau.